Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Para começar? Bora! E aí? Tudo pronto? Tudo ok? E aí, galera? E vocês, caçadores? Olha, dá uma coisa pra você aqui. A dupla fenômeno do norte do Brasil está aqui. Claro, pra comandar o animal, o surreal crocodilo. Com a dentada mais poderosa do planeta. Quebrando todas as barreiras, rompendo fronteiras e chegando até você. Os DJs que não deixam ninguém ficar parado, chegaram. Claro, pra fazer a sua festa, sua alegria. Trazendo até vocês um show de pressão. Atenção, caçadores. A referência em pressão do Pará chegou. Agora, meu filho, o rock é doido. E vai começar. Com vocês. A referência do Pará. Alô, gordo. Já tô em Quartipuru. Aladinho, pressão. E os dedos estão afiados. O bagulho vai endoidar agora. Então, maninhos. É hora do bagulho endoidar. Porque lá vai fogo. E aí, Quartipuru. É o 41º Festival do Caranguejo. E sempre tem realização da Prefeitura Municipal de Quartipuru. Excelentíssimo prefeito, Zé Augusto. E o vice-prefeito, Edivaldo Aguiar. Vai começar o show, maninho. Joga pra cima, joga pra cima. Assine o flash pro celular. Começa logo a registrar a pressão que vai começar. Joga pra cima, joga pra cima. Dini e gordo chegaram, e o couro tá comendo. Dini e gordo chegaram, e o couro tá comendo. É hora do show, e o rock fervendo. É hora do show, e o rock fervendo. E o rock fervendo. E o rock fervendo. Só quem vai amanecendo, o animal dá um gringo. É muita pressão, não tô nem vendo. É muita pressão, não tô nem vendo. Joga a mão pra cima. Agora, tremendo, joga a mão pra cima. Agora, tremendo, a mãozinha. Tremem a mãozinha. Tremem a mãozinha. Vai, fogo. Tremendo, 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 tremendo. Põe a mãozinha pra cima e grita. Pra cima. Toma. Esploda. Lá vai, fogo. Joga pra cima. Pronta na treta, novinha, pega a visão. Pressão. Puta dania, vou chegar coladão. Menos de um minuto, vou te levar ao céu. Fica, tugar. E você? Japa, gravações e CDs. Eu vou do rei e você, João do Rui. Ei! Ei! Toma! Vai, dançando. Vai no pequinhado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai, dançando. Só quem é de corte, por um é o gringo. Lá vai, fogo. Pagulho doido. Chaca, chaca, na buxaca, chaca, chaca, na buxaca, chaca, 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 na buxaca, olá. Na batida, na batida, na batida. É do gentilho que a galera dá valor. Eu meia-vente, eu sumi, o todo tá comendo. Se liga. Geral soltando fogo e eu mudando. O todo, o todo, o todo, o todo. O todo não quer que eu ando. Amor! O partido é o dano. O todo, 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 o todo. Toma que toma, que toma. Apaga tudo. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? E cadê o grito das virgens? Quem gosta de fazer fumaça? Isso, acide isqueiro, vai, acide isqueiro. Joga lá em cima, acende tudo, acende tudo aí, ó. Acide isqueiro, acende o flash do celular. Cadê a torcida do Pai Sandu, tá aí? Isso, joga pra cima, joga pra cima. E a torcida do Remo tá aí. Agora pra ficar bonito, só que tá com... Só que tá com isqueiro aceso e o flash lá em cima. Joga pra cima, joga pra direita. Joga pra esquerda, joga pra direita. Joga pra esquerda. Bora na contagem, Boninho. 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou do rei, você joga o do ron. Jura! Só os caras doidos jogam a mão em Dali Sal. Só os caras doidos jogam a mão em Dali Sal. Sal, 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 sal em Dali Sal. Sal, sal, sal em Dali Sal. Dali Sal, Dali Sal, Dali Sal. Treme a mãozinha, vai tremendo lá em cima. Treme em cima, treme em baixo, treme em cima, treme. Toma, 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 vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Quem sabe vai cantar comigo Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Foi mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender E eu só queria te falar Joga a manhã, cana! Vai! Em cima! É o que? Explode mais uma! E fudeu! Lembra você! Lá vai mais uma! Tá com saudade de mim Eu não sei fingir que me esqueceu E o coração, coração! Seu coração ainda é meu Vai! Esconde não, baby Vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Cadê o grito das mulheres que estão solteiras aí? E os homens que estão solteiros a fim de arrumar uma mulher hoje Joga a mão pra cima, joga, joga o anzol Joga a mão pra cima, joga, joga o anzol Joga o anzol e vai puxando o carretel Joga a mão pra cima e vai puxando o carretel Joga pra cima Cinco, quatro, três, dois, um Toma! Se eu pudesse Naquela noite Eu ia te falar Ei, amor Vem cá! É só as melhoras! A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Ela quer dar pra batendo Ela quer dar pra batendo Ela quer bagulho doido Ela quer dar pra batendo Ela quer dar pra batendo Fazendo peguinhado Toma peguinhado Toma no time Ela quer dar pra batendo Ela quer dar pra batendo Ela quer dar pra batendo Vira mais uma Joga pra cima Vira que vira Três, dois, dois Mas se eu pudesse Que era a última vez Mais do que uma vez Que bonito! Te pode abraçar E aí, Tom Platinado? E sentido Olha o sucesso no ar, Boninho! Se fosse a última vez Agora Isso é batidão do Melody O sucesso tá no ar! Que agora eu mudei Não sei se te quero aqui Já não é mesmo É difícil Mas não vou desistir Segura o som! Esse amor Que ainda vive em mim Sei o que eu tô falando E hoje eu já me sei Se eu pudesse em mim Se eu pudesse em mim Mas se eu pudesse em mim Se eu pudesse em mim Que era a última vez Tinha de beijado Mais do que uma A galera tá do clima E o time curto Detondando no festival Do cananguejo É glória! Bota a palma da palma do chão E pina a ponta e pele Vai! Bota a palma da palma do chão E pina a ponta e pele Toma o cacinhado, mora! Tô chegando, vai! Bala, vai comigo Bala, vai comigo Como é que tá? Olha como é que tá? Olha como tá os bachas Olha como é que tá? Olha o cacinhado! Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Faça o cacinhado! Bota no viadinho, canavara Bota no viadinho, canavara Bota no viadinho, canavara Bota no viadinho, canavara É a hora que ninguém fica parado Sinta essa docinha Faz o cacinhado da pantera cor de rosa O cacinhado da pantera cor de rosa O cacinhado da pantera cor de rosa Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver É amor! Quem tem amigo veado dá um grito Quem tem uma amiga sapatão faz barulho aí E quem não tem hora pra chegar em casa Joga a mãozinha pra cima Conta comigo Assim ó Três Dois Dois É agora! É agora! DJ Indy é o brabo, porra! Codidinho que comanda a pantera cor de rosa Codidinho que comanda a pantera cor de rosa Toma! Toma, toma canqueado Toma, toma, toma canqueado E vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Eu queria ser uma abelha pra pousar, 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 pousar na tua Toma, toma canqueado Toma, toma canqueado É difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente A minha encafa geste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o poço do meu beijo nunca mais Vocês estão demais O DVD de hoje é com sua foto Do tempo que o nosso amor era o seu foco Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou Injusta essa decisão De me tirar do seu coração Não combina nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machiquei vai sem querer Mas tudo que eu quero é você Juro que não é só você Um pouquinho só de você Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Meu amigo Sidney Martins Tô solteiro, tô doidão Ele falou, tô na área Agora meu amigo Bito De rocha Tá na fronteira, tá curtindo o Dini Gordo Da minha namorada Você vai me empurrar Solteira, bora Solteira, solteira, solteira Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Se for magrinha eu me amarro Não pedi que eu passo mal Acredito que eu passo mal Acredito que eu passo mal Se for magrinha eu me amarro A pressão tá doido Acredito que eu faço mal Acredito que eu faço mal E agora? Se for magrinha eu me amarro Não pedi que eu faço mal Acredito que eu faço mal Acredito que eu faço mal Se for magrinha eu me amarro Não pedi que eu faço mal Que toma, que toma, que toma, toma, moro Não existe nada Em nosso caminho Aqui nas duas foras E aí Brasil Bota do telão pra mim aí A marca Impérios Do meu grande amigo Renan Da RW Multimarcas É a coroa mais famosa do Pará Tá no Festival do Caranguejo Bora meu amigo Renan Um pra cima garoto Esse é Impérios na cena Aqui como vou esquecer É Impérios na parada Maninho Que eu vivi com você E aí Cigino Machis Um abraço pra você também Jatana Ria Um abraço pro Júlio Bressão E meu parceiro Raoni O Matóra Thiago Danilo Souza Eles estão na fronteira E aí comandante Júlios Arrepiados Júlios Júlios Agora Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo E nosso amigo Luzinho Do Jurunda Estão vindo na fronteira E aí Danilo Souza Ele é Sara Costa O Tinho e Gordo Tão na área E o Rock Tá mil grau Raíssa A Tainara A Melissa As primas Do Anderson Pitbull E dá-lhe sal Sal Tá todo mundo Tá na fronteira Bora Marquesa Amigo brother O Denilson O Matheuzinho Do Jaburu Também tá aqui Agora Juninho Da equipe Fuga Aqui E aí Brasil Valeu Bocotó No telão aí O nosso amigo Hugo Da GDA Também dá presente De rocha Hugo O bagulho tá doido Lá vai fogo E nessa amiga A gente ainda manda pro Renan Dos cortes Com muito amor e carinho Aqui ó Tá doidão, o bula Tá doidão, o burratão Tá doidão, o burratão Tá doidão, o burratão Toma na batida É só putaria 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 E agora Canal Ruião Mix Canal Ruião Mix C10 No Youtube Essa não pode faltar Toda a tropa do esporão Rompendo fronteira aqui Obrigado pela moral Amigo Moisés de Salinas Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Cê segue sem gol Maior saudade Em todos os tempos Amigo empresário Beto Da ótica Rocha Rocha Prime Lucílio de Martins Tá todo mundo aqui Sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo Te perdi por tu corpo E sabe que anda assim ó Agora Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade Amor Bota no telão Las Vegas Sport A banca de aposta Que paga na hora De matar Do meu amigo empresário Ninja Empresário Bogoquinha Se a Las Vegas Sport Na cena O bagulho tá doidão Tá doidão assim ó Primeiro a gente bota pra aquecer ó Faz, 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 faz aquecimento Faz, faz aquecimento A galera de Guajiburu Vai deusar mais uma já Eu sou tudo por você Mas você não me deu valor Como se fosse nada E a minha amiga Franci É Franci E alguém Me chamando de meu bem E aí Diego dos Mibes Você é sua esposa dominária Coração do beco sem saída Eu brinquei a minha vida E você Só quis brincar com meu coração Mas eu sei É quem te faz, é quem te paga Quem bebe, eu que me brinde a sua cara E vou ver Você chorar me fez envolvendo Pode chorar E sofrer E nunca mais Eu vou voltar pra você Eu quero ver vocês cantando bem alto Essa aqui ó Eu quero ver as mulheres cantando bem alto Essa aqui ó Essa É do nosso amigo Bruno e Trio Canta aí já Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Que outra, que outra aí Vai Eu sempre brindei meu coração Pra fugir de olhar Eu sempre brindei meu coração Vou baixar o sonho Eu quero ouvir Eu sempre brindei meu coração Dá pra ser mais alto Dá pra ser mais alto Vamo lá Só quem é do rimo Quem é do pai sandu Que não tem hora pra chegar em casa Que tá com saúde Obrigada Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Agora Se eu bebi Não posso chorar E os amigos de Boa Vista Tão cantando alto Cante de chorar Agora David Sofre por você David David De Matheus Alô Que eu venho mostrando seu retrato Só conversa Galete de Marituba Tá aqui ó Eu quero ver as mulheres cantarem bem alto Pra ficar bonito Já Eu já te esqueci Quando o amor acaba Amigo mamila do par O coração sabe E a família Com o chá da união Das fronteiras Outra pessoa Meu parceiro Hugo da GDA Lá da Orar Deve ser alguém que É comigo hoje aqui ó Contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade Hoje é o primeiro dia Pessoal Mais uma Mamãe de domingo Tocou no celular Amigo Bacuri O Caíca O rei da Gó de Boa Vista Tô na área Apesar dos nossos planos Bora Bacuri Testa O que vivemos De Rocha Obrigado pela moral Amém Amém Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Que pena acabou São amores São amores São amores São amores Joga Joga a mão pra cima E bate na palma da mão Joga a mão pra cima E bate na palma da mão Vale Sou filho pro céu Sou filho pro céu Agora sim O que pensa que eu sou São amores Amores que matam É guludor É guludor É guludor Agora Banda ela avançar Banda ela avançar Vai no caquiado Tá com pera cor de rosa Vai no caquiado Tá com pera cor de rosa Se brigar Piste vai pegar Se brigar Os piste vão pegar Bora piste pega Bora piste pega Bora piste pega Agora Cara de brava Que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é fogada E as vezes ela surta Eu vou embora de casa E me mando morar na rua Não Nós vamos ficar por aqui E a galera tá afim De curtir De curtir De curtir De curtir De curtir Oi gente Vai ficar maluco Acabou 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 Você só vai perder o medo Tá com medo Tá com medo de amar É Tá com medo do amor E aí E não sou mais de ninguém Pistibu raivado Pistibu raivado Pistibu raivado Amor Vou mandar um refrão Não preciso de citar Vou mandar um refrão Quero ver Quero ver E o anão de um uísque No modo ptibu brabo E o anão de um uísque No modo ptibu brabo Os cabelos dela Olha o ptibu Olha o ptibu Olha o ptibu Esse é o chute de Paulinho Pistibu raivado E o nosso amigo caroço Super raivado Ele que faz parte da fundação Do festival do caranguejo Toma, toma, toma Há mais de 40 anos Sucesso Em Coatiburu Ló caroço Toma, toma, toma É o 41º festival do caranguejo E olha a praça de Coatiburu Como tá bonita E a galera vendo caqueado, caqueado Bora, bora, dinho Que o bagulho tá doidão É o animal tocando E detonando pra galera Vamos detonando, detonando, detonando Bora, meu amigo Eduardo Você, o Kennedy do Iapoc Toda a galera do Iapoc Tá curtindo aqui o bagulho Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Toda! Sai da minha vida agora De uma vez Vai e desaparece Nunca mais quero te ver E te entender Dessa vez é pra valer Sou você! E deixa que sozinho vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai voltar Vai voltar, vai voltar, vai Não vou negar, sofri demais Quando você me deu fora A mulherada canta Pintei o meu cabelo Me valorizei Entrei na academia E o mal e malhei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Que o novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Desculpa amor por te trair Só quero te dizer Que eu já sei que eu não fui perfeito Não vim saber se eu mereço Mais uma chance meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem vem Joga a mão pra cima Só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada Dentada, dentada, dentada Você tá do animal Então dá-lhe a dentada Agora Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada Dentada, dentada, dentada Dentada, dentada As novinhas passam mal Mister Faz a boquinha do animal É a dentada mais famosa do Pará Dá-lhe a dentada, dentada, dentada Meu migudito E a novinha passa mal O crocodilo tá muito louco O crocodilo tá diferente Já novinha alisando a cabeça do troco E o troco E aí, suje de baixinho Pra cima E olha o gordo Olha o gordo Tinha um pressão Tinha um pressão Patrícia e mais no beat Patrícia e mais no beat É o neto em ação Traz a garrafa de xandão Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí Olha, olha Olha o crocodilo Pode crer Gatinha, se tu tá passando agora Cuidado que o crocodilo vai te mover Faz a boquinha do animal E nosso amigo Dito E o Marco Antônio 3D também tá aqui, ó Bora pra cima, Dito Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada, 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 dentada Passa mal Parece que os caras que comandam as equipes em Belém O Cid tá hoje Tô louco O crocodilo Igual o macaco da discórdia Foi um terror, gente Na cabeça do troco E o troco suave Tô que sorrir bem Mais uma do animal Mais uma do animal É de dentada que elas gostam É no escurinho que elas ficam loucas E se o crocodilo te... Bora, Vitinho da família Pressão Doida Imagina então Você dentro do meu carro Nós dois no escurinho No banco do meu camaro Uhul O incrível crocodilo no comando O animal toca tudo do parar Vem com dourada Então se liga na batida Olha a dentada Que comanda? Não vai pegar E no comando tá o gordo E também tá o Dinho Pressão Tama lubit Tapa trece É o crocodilo em ação Vai! É de dentada que elas gostam É no escurinho que elas ficam louca E se o crocodilo te... O último dedo fica doida Imagina então Você dentro do meu carro Nós dois no escurinho No banco do meu camaro É de dentada que elas gostam É no escurinho que elas ficam louca E se o crocodilo te... O último dedo fica doida Não sei se isso vai rolar Eu mesmo então me sinto Em dentro de um grande abismo Onde eu estou de novo Isso é Manu! Onde eu estou... E Bruno e Trio! Vamos tentar amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Faz uma! E aí Tom Platinado! Isso é Batidão do Melody! Uma das músicas mais tocadas em todo o Brasil! E aí Maninho! Aqui é sucesso! Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei E se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser Tudo que quiser E me recontou E você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E a galera vai dançando E vai fazendo caqueado Desguiado Ela vem na cavalgada Tota tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Tota tatuada Tota tatuada Tota tatuada Tota tatuada E aí Brasil Os bicos tão se perguntando Quem é esse favelado Na coste do ano Que sempre passa que rompa Bota logo no telão Me usa e diz aí É a marca do momento Bora aqui de Maué Meu patrão Pra cima Ela se amarra no malar Tá no festival do caranguejo Amigo Ziguinho É o DJ Paulinho É doce Quer doce Pé de MD Quem precisa Sei que quer sensação De poder Quem quer me ter Só quer meter Nossa amiguinha Nova é doze horas De prazer Aqui tem pra você Gordo e Dinho Pração Arregaçando tudo